Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência em toda a região. E a primeira reportagem que a gente exibe hoje é sobre prédios públicos instalados em locais irregulares que podem significar aí prejuízos à população e também ao meio ambiente. Em Arasatuba, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar irregularidades nos prédios da biblioteca e do teatro municipal que ficam em uma praça da cidade. Além disso, postos de saúde também estão irregulares. Encontrar prédios públicos instalados em locais irregulares, considerados área verde, em Arasatuba, não é difícil. A biblioteca municipal Rubens do Amaral e o teatro municipal Paulo Alcides Jorge, que ficam nesta praça pública, na zona central da cidade, e pelo menos quatro unidades básicas de saúde em várias regiões do município, estão nessa situação. Uma delegacia de polícia, que está desativada há três anos, localizada na zona norte de Arasatuba, também ocupa área verde. De acordo com esta ecóloga, a ilegalidade pode prejudicar o meio ambiente e, consequentemente, a população. Toda e qualquer redução de área verde ou não ampliação de áreas verdes afeta também a saúde do ser humano, né? Dificulta a dissipação do calor, da poeira, diminui a umidade do ar. Fora os impactos que são causados com relação à fauna urbana, né? Que também depende desses espaços para sobreviver. Além dos prejuízos em relação ao meio ambiente, as obras irregulares impossibilitam a assinatura de convênios para o repasse de recursos do governo federal. Como estão em áreas verdes, as obras não têm matrícula em cartório. Com o objetivo de mudar essa realidade, a promotoria de meio ambiente do Ministério Público de São Paulo chegou a instaurar inquérito em 2011 para apurar irregularidades em relação à biblioteca municipal e o teatro instalados na praça pública, cobrando assim providências da administração municipal. Mas até agora, nada mudou. A prefeitura tem enviado semestralmente informações de que está providenciando a regularização. E a última informação é que existem ações mais urgentes que carecem de recursos para serem resolvidas. Em nota, a prefeitura de Arassatuba informou por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação que está trabalhando para regularizar todas as construções em áreas verdes. Segundo o promotor de justiça, se os locais não são privados, mas de uso da população, não existe problema que impeça a regularização. Basta a prefeitura fazer o quê? Conseguir uma lei municipal autorizando a desafetação da antiga área verde do loteamento, transformando em bem de uso dominical. Consequentemente, está regularizada. Acho que a prefeitura precisa regularizar isso o mais rápido possível, porque a não regularização também pode configurar improbidade administrativa na omissão dessa regularização.